Apesar de muitas expectativas serem criadas em torno da sua 15ª temporada, a Fazenda 15 não emplacou. Não se sabe se por conta do elenco ou por conta do formato já, de certa forma, está desgastado. O resultado não tem sido dos melhores. Agora a pergunta que não quer calar. Vai haver uma nova temporada de A Fazenda? Registrando apenas 5,7 pontos de média na audiência na Grande São Paulo, após dois meses no ar, a Fazenda 15 se transformou num grande pesadelo para a Record TV. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, da coluna Ops, os executivos da emissora, pela primeira vez estão cogitando extinguir o formato da grade da programação no ano que vem. Ainda segundo a coluna, a atração comandada por Adriane Galisteu tem um custo muito alto e baixo retorno comercial devido aos péssimos índices registrados na atual temporada. Outro fator que contribui para a desistência do reality rural é a baixa procura do telespectador para assinar o Play Plus, stream em 24 horas, que exibe o formato. Aliás, o Play Plus diversas vezes é criticado nas redes sociais por falhas em seu serviço. Mesmo alcançando o trending topics do Twitter em alguns episódios, a repercussão do programa também fica muito aquém de atingir os números, impressões e interações se comparado ao Big Brother Brasil da Globo. Tudo isso faz com que os patrocinadores repensem se vale mesmo a pena investir no reality, uma vez que o concorrente alcança números maiores. Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações.